Agora é o seguinte, atenção, o programa está se aproximando do final, mas agora é um quadro... Olha, calma, calma, nós temos um quadro novo, eu sou suspeito para dizer, mas que ficou uma doçura. É um quadro que é o seguinte, meu caro Rafinha, meu caro Marco Luque, nós temos que ensinar as crianças dessas notícias que a gente fala aqui no nosso programa, no nosso CQC. Por isso foi inventado um quadro chamado Grupo Escolar, Custe o que Custar. Nós vamos dar aulas... Ele não vai conseguir abandonar o professor Tibuço. Cala essa boca, cala a saúde. Grupo Escolar, Custe o que Custar, vai explicar para vocês hoje para que serve um deputado. Veja. Atenção, Cláudio, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio! Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre os três poderes. Ontem falamos sobre o poder executivo, hoje vamos falar sobre o poder legislativo. O poder legislativo é aquele que cria as leis e fiscaliza o executivo, o Congresso Nacional e os deputados da Câmara Federal. Lucas. Professor, por que o deputado ganha tanto dinheiro assim lá na Câmara? Excelente pergunta. Por que o deputado ganha tanto dinheiro? Excelente pergunta. Os deputados têm, assim, uma remuneração diferenciada. Por que? É porque eles nos representam. Entendeu? É importante. Por que eles representam a gente, professor? Por que nós votamos neles? Mas por que vocês escolheram justo eles? Por que são pessoas que têm mais experiência, eles estudaram, eles estão lá para preparar os projetos para o Brasil? Ah, professor, mas e o Tiririca? Por que que tem o Tiririca? Eu vi na televisão um monte de gente falando que quem não estudou não sabe nada, mas sei lá, tem um monte de gente. É, tá, já sei. Mas o Tiririca é diferente. O Tiririca é um voto de protesto, entendeu? Protesto. Protesto? Por quê? Porque eu, às vezes, a gente não está satisfeito com os deputados. Ué, professor, mas o senhor não disse que o povo escolheu os deputados? Falei. Por que o povo está descontente? Olha, gente, vamos fazer uma coisa. Eu tiro essas dúvidas no final da aula, senão não vai dar tempo de eu ensinar tudo pra vocês, tá certo? Mas por que no final da aula? Por que vai chegar a hora da prova e vocês não vão saber nada do que eu estou ensinando? Vocês entenderam? Por quê? Porque eu acho que todo mundo quer entender a prova, tá certo? Por quê? Por quê? Porque estudar é importante. Estudar pra quê, professor? Estudar pra quê? Você não estudou. Eu estudei muito, estudei muito. E quem ganha mais? O senhor ou o Tiririca? O CFC adverte. Perguntar faz bem a saúde. Muito bem. E aí? E aí, gostaram? Parabéns, Marcelo Taz. Parabéns, parabéns. Chorou três anos pra ter o quadrinho dele, até que enfim conseguiu emplacar essa bagaça. Por favor, Marcelo Taz. Parabéns, parabéns. Vai, vai, vai. Tá bonito. Vocês ficaram de joelhos implorando pra eu sair aqui dessa bancada para salvar este programinha decadente. Esta bagacinha, vagabunda aqui, seu palhaço. Você gostou, Marco? Eu vou falar. Fala a verdade, não precisa puxar saco que nem o Ronaldo, não. Tá, Taz, eu vou falar. Se eu falar que eu não gostei, vai, semana que vem tem outro aqui no meu lugar. Então eu gostei. Mas essa ova o máximo. É. Foi ótimo. Até o Ronaldo se saiu melhor que você aqui hoje. Ah, mas ele é o craque, né? Tchau. Tchau.